Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês perfumes com cheirinho de boneca. Eu sei que já tem aqui no canal vídeos de perfumes com cheirinho de boneca, mas é um vídeo mega antigo, da época que eu filmava só com as mãos, e agora eu tô com perfumes novos na coleção, e a maioria dos que vão aparecer aqui não apareceram lá. Então vamos começar. Gente, esse perfume é novo aqui na coleção, o Crisca Shock, e pra mim ele tem muito cheiro de boneca. Gente, de verdade, ele me lembra muito a minha infância. Eu acho que na infância eu tive alguma boneca com esse cheiro, não é possível. Porque quando eu sinto, de verdade, me lembra muito a minha infância. Ele me lembra um pouquinho também cheiro de bala, talvez. Frigel, alguma coisa assim. Mas ele me lembra muito boneca, muito mesmo. É um perfume que quando eu passo eu fico, nossa, como eu tô boneca hoje. É muito bom. Muita gente falou pra mim que achava que a fixação e a projeção dele não tava boa. Na minha pele, graças a Deus, porque assim, de verdade, eu amei o cheiro. Ele fixou legal e ficava projetando toda hora. Tanto que toda hora eu senti e me senti uma boneca, de verdade. Tem muito cheirinho de boneca. Gente, muita gente falando que é parecido com o Pink Sugar. Não é. Eles seguem, ó, caminhos diferentes. Os dois são doces, ok. Os dois lembram comida, ok. Mas eles não são iguais, são bem diferentes, tá? O Pink Sugar, gente, não tem esse cheiro de boneca que esse aqui tem. O Pink Sugar me lembra muito mais comida do que boneca. E esse aqui me lembra boneca. E ele, gente, é um docinho. Pink Sugar, ok. Pink Sugar eu também uso no calor, porque eu sou ousada. Mas esse aqui dá pra você usar tranquilamente no calor, em ambientes fechados, de dia, de noite. É um perfume pro dia a dia mesmo, tranquilo. Luma, eu gosto de perfume doce, mas que eu não vai incomodar meu coleguinha. Esse daqui não vai incomodar, de verdade. O máximo que vai acontecer é ele perguntar se boneca anda. Porque, gente, nossa, cantada de pedreiro, né? Porque tem muito cheirinho de boneca, de verdade. Muito obrigada, Johnny, por ter insistido pra eu comprar esse perfume. Eu não comprei, né? Minha cunhada me presenteou. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu faço aniversário 1º de maio. E eu falei pra ela que eu queria esse perfume de aniversário e ela me deu. Gente, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link da lojinha da Terezinha Borges. Que ela é consultora Natura, então o site da Natura, barra, espaço Terezinha Borges. Porque você comprando no espaço Terezinha Borges, você consegue colocar o meu cupom. Que é o Luma, só o meu nome, L-U-M-A. E vocês ganham 10% de desconto. Então, se vocês quiserem comprar no site da Natura, sem ser, barra, espaço Terezinha Borges. Vocês podem comprar, mas o cupom não funciona, só no espaço Terezinha Borges, tá? Ela é minha consultora, ela é mãe da minha cunhada, então ela é super atenciosa, enfim. Vocês podem comprar sem medo, tá? O link fica aqui logo abaixo e eu vou deixar o cupom também. É um perfume muito gostoso pra mim, de verdade. Vale muito a pena, eu gostaria de ter mais de um. E tem muito, muito, muito cheiro de boneca. Gente, teve gente me perguntando, falando que o cupom Luma Off não tava funcionando. Mas é porque, gente, é só pras 30 primeiras pessoas. Depois que 30 pessoas usarem, aí não funciona mais, tá? Tem que correr e comprar logo. Outro perfume que tem muito cheiro de boneca é o Hello Brilliant, da Mary Kay. Eu já falei isso pra vocês. Inclusive, ele aparece. Ele, eu acho que é o único que aparece com cheirinho de boneca no vídeo anterior. Ele, gente, eu tinha vários perfumes em duas prateleiras só. Então, no meio daquela confusão, eu acabei botando ele pra desapego. Mas me arrependi a tempo e ele continua aqui na minha coleção. Pra mim, de verdade, de todos os perfumes da Mary Kay, esse é o único que se salva, que vale a pena. Eu lembro que assim que ele chegou, eu borrifei. E pensei, nossa, cheiro de Barbie! Ele tem um cheirinho doce. Eu acho que tem um morango bem destacado nele. Pelo menos eu sinto muito morango. E me lembra muito boneca Barbie, quando você acaba de comprar e tira da caixa, sabe? É muito gostoso mesmo, de verdade. A fixação dele é mediana e a projeção dele é bem fraquinha. Mas, gente, é um perfume que eu acho que não veio com essa proposta de ser bomba mesmo, não. Ele é um perfume que veio com a proposta de agradar adolescentes, eu acho. Assim como a maioria dos perfumes que vão aparecer aqui nesse vídeo, tá? Ele é muito gostoso. Não sei o preço, gente, porque eu não consigo decorar preço de todos os perfumes. Mas se vocês estiverem em alguma consultora Mary Kay, né, é só perguntar a elas. Enfim, Hello Brilliant. Ele é bem gostosinho, bem frutal mesmo, bem bonequinho, sabe? Outro perfume que tem muito cheiro de boneca, que eu já falei pra vocês, já dei um spoiler, é o VIP Private Show da Britney Spears. Esse aqui chegou pra mim da loja Giro Ofertas. Eu deixo também no box de informações pra quem quiser comprar. Se vocês comprarem acima de R$150,00, coloquem o meu cupom LumaVip pra vocês ganharem frete grátis, né? Que aí vale muito mais a pena comprar lá. E já vale a pena porque os precinhos são, ó, bem baixo. E com frete grátis, melhor ainda, né? Esse aqui tem um cheirinho de boneca, esse é de 30ml. Já tá faltando um dedo, então eu fiquei com muita dó de continuar usando. Que eu tava usando sem parar. Ai, que perfume maravilhoso. Eu acho que ele lembra muito Hello Brilliant. Porém, o Hello Brilliant é mais doce. Parece que tem açúcar aqui dentro. Esse aqui, eu já não acho que é doce melado, não acho. Tem muito cheiro de boneca mesmo. Você que procura perfume com cheiro de boneca nova, esse aqui vale muito a pena. Esse é o tipo de perfume que vale a pena você ter a maior versão dele, sabe? Esse aqui é de 30ml, mas eu teria com certeza maior. Eu tava passando direto pra dormir porque é um cheiro que, nossa, me agrada demais de ficar sentindo. Inclusive, dá vontade de borrifar no ambiente, sei lá, no travesseiro. Enfim. Nossa, acabei de ter uma ideia no meio do vídeo. Acho que eu vou borrifar no travesseiro, que eu não preciso ficar usando toda vez pra dormir. Quando eu for dormir e colocar a cabeça assim no travesseiro, eu já vou sentir o cheirinho dele. Tem um cheirinho de boneca muito agradável, gente. Pensa num perfume gostoso. Não é um perfume que vai contaminar o ambiente. Ahn-ahn. É um perfume que veio pra agradar realmente o público jovem, né? Os adolescentes e tal. E eu já tava... Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas enfim. É um perfume que adolescente usa. E adolescente não precisa... Porque o perfume dura o dia todo, pelo menos não a maioria deles, né? Eles estudam e tal, voltam pra casa. E aí tomam banho e saem de novo pra estudar de novo. Enfim, ou trabalham só meio período. Então eles vão pra escola, voltam pra casa, tomam banho, aplicam de novo, saem. Não é igual a gente que sai de manhã e volta de noite, né? Fica o tempo todo na rua. Não a maioria deles. Então acho que esses perfumes mais pros adolescentes Vêm com essa proposta mesmo de não ser uma bomba. Porque eu acho que criança, adolescente, não tem que sair por aí Contaminando ambientes com perfume, né? Isso é mais coisa de mulherão. Então essa é a proposta do perfume. Não é a proposta dele ser uma bomba. Mas pra mim vale muito a pena. Muito cheirinho de boneca, é um cheiro muito agradável. Outro perfume que tem cheiro de boneca, gente, mas é meio óbvio É o Viva La Juicy. Esse aqui veio da lojinha Plié, da Carla. Eu deixo no box de informações também, loja Plié. Vocês podem colocar o meu cupom Luma Que vocês vão ganhar desconto também lá. Gente, lá não tem só esses perfumes. Tem o perfume Angélica Tim Butterfly, que era vendido na Avon Não é mais vendido há muito tempo, foi descontinuado. Lá tem Pink Sugar, lá tem um decante de Pink Sugar, lá tem muita coisa legal. Então eu deixo o link da Carlinha, da loja Plié, aqui embaixo. E vocês podem colocar o meu cupom. Gente, esse aqui tem muito cheiro de boneca. Só tem um restinho nesse. Esse aqui eu usei um pouco, é o de bolsa. Gente, ele, além de ter cheiro de boneca, ele tem muito cheiro de plástico misturado. Eu sinto muito cheiro de plástico. E isso me faz pensar muito mais em boneca. Sem falar que só pelo vidro, gente, vocês já pensam em boneca, não é verdade? Porque olha isso aqui. Tudo cheio de lacinho, penduricários e tal. Já lembra muito boneca, de verdade. É um perfume que é até bom ter essa versão de bolsa super linda. Que dá mais vontade ainda da gente levar na bolsa, né? Porque esse aqui pra eu levar na bolsa, nossa, ele é mega pesado, cheio de coisa. Vai estragar. Esse aqui dá pra eu levar na bolsa legal. E é bom eles terem feito uma versão de bolsa, gente. Porque é um perfume de todos os que eu mostrei aqui até agora. Ele é o que menos fixa. Então tem que reaplicar com toda a certeza do mundo, tá? Ele é bem fraquinho mesmo. Então é bem legal ter uma versão de bolsa pra vocês continuarem aplicando. Tem muito cheirinho de boneca nova. Muito, 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 muito. Eu acho que eu nem precisava falar muito isso, né? É meio óbvio por causa da embalagem e porque todo mundo já fala. E eu acho que o que mais tem de diferente nele dos outros é que ele tem mais acentuado esse cheirinho de plástico. Que faz com que a gente lembre ainda mais de boneca. Mas a projeção e a fixação deixa um pouquinho a desejar, tá bom? E por último, mas não menos importante, o splash que eu mesma fiz. Que pra mim tem muito cheirinho de boneca e eu fiz exatamente com essa intenção. Eu fiz metade de essência de frutas vermelhas e metade de morango. Comprei material e fiz. Quem quiser fazer, tem vídeo aqui no canal como fazer body splash em casa. E eu ensino a fazer. Conto pra vocês como eu descobri essa combinação que dá esse cheiro de boneca lá no vídeo, tá? Então quem quiser aprender, eu vou ver se eu coloco o vídeo aqui embaixo, o link. Pra vocês irem até o vídeo pra assistir. Gente, tem muito cheiro de boneca e o pessoal lá do meu trabalho fala que tem cheiro de melissa, sabe? Nossa, tá com cheiro daquelas lojas de melissa. Então quantas pessoas gostariam de ter um cheirinho da loja melissa em casa? Muitas, né? Inclusive uma inscrita minha falou Luna, eu trabalhava numa loja de melissa e eu sempre quis ter esse cheirinho. Então, se você fizer essa combinação na sua casa, você vai ter o cheirinho de melissa. Pra você. Que é morango e frutas vermelhas. Pra mim também lembra muito melissa, mas me lembra muito mais boneca. De todos eles, esse aqui é o mais doce, tá? Tá bom, gente? Então quem quiser aprender, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu top 5 de perfumes com mais cheiro de boneca, na minha opinião, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.